Oi gente, nós saímos da Avenida General Carneiro, ao invés de percorrer a avenida nós estamos entrando agora por dentro, em direção ao bairro chamado Vila Jardim à direita nós temos os cartórios eleitorais de Sorocaba, hoje é 5 de abril de 2020, é um domingo essa é a continuação de um outro vídeo que nós iniciamos a pouco então como indicam as cedas ali, nós estamos, à direita aqui, à esquerda, aliás, nós temos os cartórios eleitorais aqui tem um certo trecho, que é 5 partinhos, onde a galera gosta de se reunir no final de semana para poder, no final de semana, estudar os amigos, ali nós temos uma doceria né, é a pétalos está aberta, para quem faz um doce, uma torta, um bolinho decorado, enxergado, ali é o lugar eu andei por essas paradas aqui, quando eu vendia sorvete e quando chega a época do Natal, que eu saio com as guirlandas os artesanatos né, então desempregada, toda forma de sobrevivência honesta e digna, a gente está topando fazer aqui ó, vem seu aluga, Sorocaba tem muitas dessas placas a situação não está fácil para ninguém, já está anoitecendo, já é mais de 18 horas aqui tem uma sorveteria tropical também, com sorvetes muito gostosos ó, nós estamos aqui na rua Joaquim N de Oliveira Esquina com Almirante Barroso, Almirante Barroso é essa na qual nós estamos, vamos fazer uma entrega de Joaquim a sorveteria está fechada a pizzaria para entrega está aberta, só para entrega, ninguém permanece no local aqui o movimento é menos intenso, mas é assim viu gente, todo domingo é com Covid ou sem Covid agora hoje a gente está vendo o maior número de pessoas usando máscaras pelas ruas, independente da idade outro bairro fechado, sem ninguém Sorocaba é uma terra de gente de bom gosto tem muitas casas bonitas, muitas casas bem construídas, modelos novos olha só, essa região tem alguns barzinhos, mas creio que estão fechados Paulo Anitta Paula Anitta Ana Francesca a Elisa está funcionando não tudo fechado deve ser só entrega, né? Temos outros Empregas tem, empregadores tem movimento de empregadores também A Oca tá cheia de empregador, não é? Delivery A Oca Burger A Oca Burger A Oca Burger A família toda passeando aqui Vamos andar mais um pouco Ali é outra Oca Burger Está fechada a queda Já está terminando a luminosidade e a claridade Nós vamos ter que logo, logo encerrar o vídeo Outra fechada Olha, tem uma direita Olha, não tem nada realmente aberto Nem a direita E nem a esquerda Acabou com essa mancheria só de cima Porque eles fazem emprega Vamos descer E aí E aí E aí E aí E aí Está praticamente bonita, né? Está filmando? Olha que bonita a frente desse prédio. Nós estamos chegando no inverno, gente. São Paulo é um dos estados mais frios do Brasil. No sul do Brasil já está fazendo bastante frio. Tem algumas regiões que estão fazendo 5 graus, é até menos. Sorocaba ainda não está tão frio assim. Mas com certeza vai ficar. Aí que o bicho pega, né? Porque afecções no prato respiratório surgem em maior número de casos na época do inverno. Principalmente crianças. Tem algumas que tem bronquite, asmática e outras afecções respiratórias. Que lugar é isso? São várias lojas. Olha, aluga. Aqui tem muitos lugares para alugar, para vender. Compensa investir, comprar. Quando tem dinheiro. Olha que linda, tem que fazer ser. Deve ser quase 19 horas. 7 horas da noite. Saí para gravar esses vídeos com o meu filho. É sempre bom a gente estar postando, né? E comparando, verificando a situação dos municípios do Brasil. Gente, faz uma subidinha. Põe no chão, ó. Filma. Ó, deixa eu subir aqui para eles verem. Olha só isso aqui. Ó. Vou mostrar. Escalada montando aqui então. Ó, não é brincadeira. Olha o que subiu. E assim, além de Seracaba, tem muitos outros municípios em São Paulo e só o Adorno na Bahia, né? Sobe serra e desce serra. Não é fácil, não. Quando eu empurrava carrinho de picolé para vender, aqui é um preparo físico medonho. Então, vamos lá. Vou fazer um pedido silencioso. Aí fiz um pedido silencioso. Mas como meu pensamento todo mundo ouve, não vai ser que eu não fui em casa. Aqui tem umas lojinhas bacanas de móveis, viu? Móveis práticos, não tão caros e de muito bom gosto. A linha mais moderna. Aqui é a lojinha que eu falei para vocês. É o My Mobi. Ah, mas eu vou te contar. É apaixonante. Do lado, tem o tatu. Quem quiser fazer o tatuagem, tá aí. Só precisava do nome da rua, né? Deixa eu ver se tem uma placa aqui indicando desta rua. Aqui já é Vila Jardim, não é? Olha aí a placa, Wilson. Duque de Caxias. Pô, Duque de Caxias. Olha aí a Lua, que bonito que tá a Lua. Lua cheia hoje. Até os esquetistas estão usando máscara. Viu lá na esquina, com as minhas pesquete? Ainda pela Duque de Caxias. Olha aí, isso aí. Olha aí, isso aí. Olha aí, isso aí. Tá, cara, virando aqui a ponta mão, virando aqui a drogazil à direita para quem vem a pé. Tá, tudo aí. Obrigado.